As equipes da Secretaria do Meio Ambiente realizam a limpeza e revitalização dos espaços dos cemitérios e lembram para os cuidados, para evitar vases de flores, como potes que podem acumular água. Ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha. Vitor Simeonato, da coordenação de manutenção dos cemitérios aqui de Pato Branco, falou sobre as obras realizadas aqui no cemitério do Bortote e também sobre o calendário de manutenções, já visando aí o dia definados em novembro. De um bom tempo que esse cemitério, desde a fundação, não tinha coleta da água da chuva, drenagem. Então a gente fez a drenagem, teve gente que reclamou, mas era um direito, o tempo não colaborou muito, então a obra está saindo. Hoje a gente pôs a pedra graduada ontem e hoje a gente vai estar finalizando o asfalto, que era uma necessidade que precisava melhorar aqui na rua central do cemitério. E vai resolver o problema de uma enxurrada grande que sempre dava aqui com as chuvas torrenciais? Sempre, porque nós ponhamos aproximadamente 150 tubos de 60 milímetros e ponhamos 10 bocas de lobo. Então essa água, a drenagem vai escoar tranquilo, porque antes essa água daqui, ela ia parar no fundo do cemitério, no muro e vazando por um buraco na parede. Então hoje resolveu o problema, graças a Deus. E com relação aí ao calendário de limpeza e obras, que sempre era normal nessa antevéspera aqui de finais? Então eu aviso o pessoal para a reforma, pequenas reformas e pintura em sera amanhã. Depois, quinta, sexta, sábado e domingo, o pessoal está livre, segunda e terça, só para fazer, lavar, preparar a capela, deixar tudo bonitinho para dia de finais. E a gente pede para as pessoas que vêm ao cemitério para homenagear os seus entes queridos, vai, claro, vai trazer um vaso de flor. A gente pede sempre atenção que os vasos vêm em volta, vêm com plástico. Pessoas, por gentileza, tiram o plástico para não ter acúmulo de água. Então esse é o pedido que a gente faz para as pessoas que vêm frequentar dia de finais aqui os três cemitérios do município de Pato Branco.